Bom dia, meus amores. Boa tarde, boa noite. A paz do seu Jesus. Sei que horas você vai assistir esse vídeo. Meus amores, eu vim aqui colocar. Hoje o vídeo vai ser de blog, de crochê, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Hoje eu fiz o vídeo do meu gigantão. Ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Meninas, eu li a Bíblia, mas eu coloquei o celular e o contrário, e aí eu não vou conseguir pôr, porque senão os vídeos também vão ficar, tá bom? Mas eu li hoje. Eu quero deixar para a meditação de vocês o Salmo 83. Medita nesse Salmo hoje. Começa a semana meditando nesse Salmo, tá bom? Eu vim finalizar o vídeo de crochê para vocês. Eu espero que vocês gostem. Gente, ficou maravilhoso o vídeo, tá bom? Ficou muito lindo. Amei. Deu um pouquinho de trabalho, porque são umas peças longas, né? Peça grande. Mas foi com muito amor, muito carinho para vocês. Aí como eu gravei, só que eu não tinha finalizado, né? Como hoje eu fiz dois vídeos. Eu fiz um vídeo que vai amanhã para vocês. E o vídeo hoje de crochê que vai hoje. Eu vou pôr no canal, editar e pôr no canal, tá bom? Então tá, gente. Eu espero que vocês gostem. Gostou? Deixa bastante like para mim. Inscreva no canal, que ainda não é inscrito. Adicione o sininho para não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui. Para quem não me conhece, eu chamo Maria Artesã, Maria Crochê. Moro na cidade de Sinop, Mato Grosso. E graças a Deus, estou aqui na saga de conseguir crescer. Que minha família venha crescer. Vem, vem fazer parte da minha família. Vem, vem fazer parte. É um prazer imenso ter vocês comigo, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Tenho uma ótima abençoada segunda-feira. Até o próximo vídeo, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau, gente. Meus amores, eu vou começar, tá? Aqui. Eu vou falar sobre a linha para vocês. Aqui tá. Também vou pesar, vou medir. Tudo certinho para vocês, tá bom? Primeiro eu vou pesar esse daqui. Que é o menorzinho. O menor não, que não tem nenhum menor, né, meninas? Deixa só eu... Será que é a balança? Gente, só um. Ele foi um novelo, tá? Ele deu 600, ó. Deixa eu focar aqui, gente. 629. 629. Ele foi um novelo, tá, gente? Esse daqui. Eles... Deixa eu ver. Agora é esse aqui, que é o maior. Esse aqui foi 700 e pouco. Deixa eu enquetar aqui, pera um pouquinho. 723. Esse daqui foi um quilo e pouquinho. E agora vai ser o grandão. O gigante. O gigante. Deixa eu ver se eu consigo dobrar ele aqui. E colocar ele aqui com vocês. dois quilos e seiscentos e sessenta. Gente, ele foi três novelo. Sobrou muito pouquinho. Ele foi três novelo. Dois quilos e setecentos e... Gente, essa minha balança, ela não tá parando. Tá estranha, porque tem que parar, né? Olha. Dois quilos e setenta e três. Que é o gigantão. Eu coloquei o nome do meu tapete gigante. Porque ele é enorme, gente. Eu vou tirar a balancinha daqui. Eu não sei se... Eu não vou conseguir medir ele, tá, gente? Porque ele é muito grande. Eu não vou conseguir medir. Essa aqui é a linha. A barroco, oito. Então, foi três novelo pra fazer o grandão. Ela é... A cor, né? Natural. Cor natural. Eu usei três novelo. Tá bom? Ó. Três novelo dele. Do oito, viu, meninas? No grandão foi três. Os pequenos foi um cada um. O outro foi... Ele é setecentas gramas. O outro foi setecentas gramas. E o pequenininho sobrou um pouquíssimo. Muito pouquinho. Tá? Eu coloquei vocês no tripé. Pra ficar melhor pra eu medir pra vocês. Como ele é grande, eu não vou conseguir medir. Esse aqui ficou um metro e cinco. Esse aqui ficou um metro e cinco, que é o maior. Que é o da porta. E a largura dele ficou... Não dá na mesa, ó. O sessenta e... Sessenta e dois. Um metro e cinco por sessenta e dois de largura. Esse aqui é o da porta. Esse aqui foi a setecentas gramas. Com o novelo todinho. Sobrou nada. O pequenininho ainda sobrou um pouquinho, mas muito pouco. O outro menor. Sabe que é o da geladeira, que é de noventa centímetros. A todo ele, a minha mesa não dá, gente, na largura. Eu não tenho um lugar bom, bacana pra mim fazer tudo certinho pra vocês, medir. Minha mesinha bem estreitinha. Ó. Ficou noventa e quatro. Ficou noventa e quatro. Passou quatro centímetros da medida. Por cinquenta e nove. Tá? A largura dele era sessenta, então... Agora, gente, é o grande. O grande eu não vou conseguir medir. Porque não vai ter espaço pra mim medir ele. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui o grandão pra vocês. Não vai dar, tá, gente? Olha. Ó. Ele dobrado no meio, ele pegou praticamente minha mesa toda. Ó. Eu queria medir, mas não tem como. Mas eu vou tirar uma foto dele na hora que eu limpar a casa. Eu vou estender ele ali e vou tirar uma foto dele. Tá? Porque ele é três metros e vinte e dois. Então, como eu não vou conseguir medir ele, eu não tenho espaço suficiente pra medir ele. Não tenho. Ele ficou três metros e vinte e dois. Então, não dá pra medir eles pra vocês aqui, tá, meninas? Por conta do espaço. Por conta do espaço. A largura, eu creio que é a mesma largura, ó. Ó. Mesmo cinquenta e oito. Quase cinquenta e nove. Cês viu, meninas? Que coisa mais linda. Gente, ele é lindo. Eu vou mostrar pra vocês ele em rico detalhes. Tudinho pra vocês. Como diz, se eu tive dificuldade. Gente, dá pra ter um pouco de dificuldade porque ele é muito grande. Olha. Vou falar pra vocês. Eu ponho essas aplicações aqui. Menina, esse aqui dá trabalho pra colar porque é fininho. Corta. Queima bastante o dedo. A aplicação é pedido da minha... A minha cliente, ela gosta das coisas neutras. Ele, que nem eu falei pra vocês, eu usei três novelas da Barroco, número oito. Ó, pra vocês verem. Olha. Viu? Ele tá aqui, ó. Na minha mesa praticamente toda. Ele tá dobrado no meio. Viu? Tá dobrado no meio porque não dá. Gente, que coisa mais linda. Meninas, o trabalho maior que eu fiz na minha vida, dando tempo que eu sou crocheteira, foi esse trabalho aqui. Gente, maravilhoso. Fiz duas aplicações. Eu não coloquei pérola aqui por conta que a mãe dela é idosa. Aí não pra colocar, né? Não coloquei. Inclusive, tem um deles que tem, daí a Vanessa Marcona não tem. Gente, esse aqui é um jogo de banheiro da Vanessa Marcones. E eu criei essa peça grandona aqui, por minha conta. Fui medindo, fui fazendo, porque o dela é um jogo de banheiro. Uma cor verde militar que ela fez. Sabe? Então, até chegar nesse tamanho aqui, gente, deu um pouco de trabalho. Olha o bico, gente. Coisa mais linda. Ó. Coloquei... Dez pontos altos. Aqui é ponto triplo, tá, gente? Enrola a agulha três vezes, alinha três vezes na agulha, desculpa. Três vezes na agulha, pra dar esse ponto triplo. Aí você faz, ó. Três pontinhos altos, faz um picôzinho, dois picôzinho. Esse daqui é o maior, com sete. Sete correntinhas. Faz um picô maior. Mais dois picôzinho. Aqui na lateral dele, ficou doze pontos triplo. Viu? Ó, doze pontos. E o picôzinho grande ficou três picôzinho. Ó. Um, dois, três. O picô grande e mais três. Tá bom? Que são aqui os laterais dele, as pontas dele. Ficou lindo, gente. Esse trabalho me deixou... Nossa, maravilhada. Fiquei muito grata. Muito grata mesmo. Aqui são os menorzinhos, né? Que é as mesmas coisas. Só que daí eles é apanhado só uma aplicação, ó. Aqui, gente, eu fiz... Tudo ponto baixo. Dei uma, duas, três, quatro, cinco. Seis carreiras de ponto baixo. Não expliquei no grande, vou explicar aqui, tá bom? Seis carreiras de ponto baixo. Dez pontos aqui. Aquele ponto que vocês pegam por aqui, ó. Tá? Pra ficar esse detalhezinho aqui, ó. Acho que vocês que é crocheteira já fez muito esse bico, né? Esse bico tá muito aí na plataforma. Muitas crocheteiras usam ele. Ele dá esse detalhe maravilhoso. Aqui continua sendo doze, né? Ponto, tribo. Que enrola a linha três vezes na agulha. Já falei pra vocês, né? E maravilhoso. Aqui é doze ponto. E saiu, gente, essa coisa linda. É um jogo de cozinha da minha cliente, tá? A cozinha dela é planejada. E ficou essa peça magnífica. E aqui a outra peça, que é a maiorzinha, né? Que eu falei pra vocês. Estão aqui. Aí eu vou arrumar a mesinha. Pra vocês verem. Que pena que não dá de eu esticar o meu gigantão, né, gente? Mas eu queria muito esticar ele, gente. Mas eu vou tirar uma foto dele na minha sala ali pra vocês, tá? Aguarda, meninas. Menina, esse trabalho merece muito comentário, gente. Comenta, gente. Deu bastante trabalho pra mim. Fiz com muito carinho, muito amor. Meninas, comenta aí se vocês gostou. Tá? Ainda não sei o valor que eu vou cobrar. Porque eu ainda tenho mais dois tapetes dela pra fazer. Tá? Então eu não vou colocar valores. Uma aqui, eu nunca coloco valores. Valores depende de cidade por cidades, né? Mas se vocês quiserem que eu coloque o valor, vocês comentem aí nos próximos blogs eu falo o valor. Porque cada cidade tem o seu valor, tem o preço da sua linha, né? O valor do meu trabalho. Então, gente. Essas coisas lindas aqui, meninas. Maravilhosa, meninas. Eu tô encantada, gente. Eu olho assim, meu Deus. Será que foi eu que fiz, meu Deus? Será que foi eu? Eu fiquei encantada, encantada com esse trabalho. Meninas do céu. Ele é muito lindo. Muito maravilhoso. Ele é todo, a base dele é toda telinha, meninas. Vocês viram aí, ó. Toda telinha. Mesmo assim, gastou bastante, viu? Então, eu gastei três, quatro, cinco novelo de barroco. Sobrou pouco, né? Não fechou os cinco porque sobrou um pouco. Muito pouquinho, mas sobrou. E o pouquinho que sobrou, não, meninas. Eu fiz as aplicações. Então, foi os cinco novelo mesmo, tá? Esse daqui, eu não fiz ponto baixo. Eu fiz ponto alto, que é pra pôr na porta. Aí, eu aumentei, porque eu queria ir um pouco mais largo. Que eu coloquei. Vocês viram aqui que eu fiz uma adaptação diferente aqui, tá? Aqui, eu coloquei ponto alto. Desculpa, meus amores. Mas, os outros seguiam tudinho, sabe? Isso aqui, porque isso aqui é o jogo mesmo, tá? O jogo dela é essas duas peças aqui. Esse daqui, eu fiz de porta. Pra pôr na porta dela. Não é o pedido dela. Deixa eu explicar pra vocês. Eu vou ver se ela fica com ele, mas tá? Mas, o pedido dela é esse daqui, tá bom? Meninas, olha. Eu deixei assim, pra vocês terem noção do tamanho dele, gente. Olha, gente. Que coisa mais linda. Meninas, dá vontade até de chorar, porque eu nunca fiz um trabalho tão grande assim, meninas. Olha. Aqui já é o outro lado, tá? Pra vocês verem. Não deixei rastar, né? Pra não sujar, porque ainda tá molhado o piso. Olha, meninas. Que coisa mais linda, meu Deus. Pra vocês verem. Ai, eu espero que a minha cliente ama, se apaixona por esse jogo. Porque eu tô apaixonada, meninas. Eu tô apaixonada por esse trabalho, gente. Aqui, como tá mais seco, eu deixei estendidinho pra vocês verem. Pra vocês terem noção, meninas. Que coisa mais linda. Coisa mais maravilhosa, gente. Lindo, né, meninas? Meus amores, vocês gostou? Vocês gostou, gente? Eu vou pedir novamente. Deixa bastante like, bastante comentário. Também já vou encerrar esse vídeo com vocês. Tá bom? Eu vou colocar no canal hoje ainda. Vou continuar no blog de limpeza. Tá bom? Gente, que Deus o abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Quem ainda não é inscrito, inscreva no canal. Adicione o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui. Deixa bastante like pra mim, gente. Olha o vento que tá. Olha. Vocês veem, sabe? Muito vento. Olha aí, meninas. Eu vou deixar assim, meninas, paradinho um pouquinho pra vocês tirarem prints, tá bom? Olha. Coisa linda. Já pensou, gente? Esse na cozinha dela. Que sonho que não vai ficar, meninas. Você já parou pra pensar, meninas? Que coisa mais linda vai ficar. Olha, meninas. É incrível, né? Ah, esse jogo me chamou muito a atenção, gente. Eu fiquei muito alegre, gente. Muito feliz. Por tudo. Por esse trabalho tão lindo. Nem parece que foi eu que fiz, gente. Eu fico olhando, meu Deus. Foi eu mesmo? Mas foi eu, meninas. Com a ajuda de Deus. Com a determinação de Deus. Então tá, meus amores. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça. Deixa bastante like pra mim. E boa segunda-feira. Tchau, tchau, meus amores.